É, sexta-feira em Chapecó amanheceu também com movimentação de polícia na rua. Grande operação policial região do sul da cidade. Bairro universitário, bairro influente, é bairro seminário. Dom Jovan Petri esteve na central de polícia e conta os detalhes. A operação denominada Contratempo foi deflagrada no início da manhã desta sexta-feira em alguns bairros aqui de Chapecó. Operação que foi realizada por conta de um crime, a mão armada, praticado no início do mês de outubro na cidade de Coronel Freitas. Dois suspeitos foram presos e encaminhados aqui à central de plantão policial. Nós conversamos com o delegado Eder Mat, da divisão de investigação criminal, e também o major Antônio, comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, que atuaram juntos neste trabalho. Essa operação de hoje, ela decorrente de uma investigação que iniciou no dia 3 de outubro, quando três indivíduos armados, com arma curta, arma longa, teriam invadido no estabelecimento comercial aqui na cidade de Coronel Freitas, aqui ao lado de Chapecó. Esses três indivíduos violentos no estabelecimento comercial, encontrava-se então o proprietário e uma cliente. Eles teriam sido violentos também com esse proprietário, teriam agredido o proprietário, um senhor idoso, e além disso, teriam então subtraído da vítima uma caminhonete avaliada em mais de 150 mil reais, 8 mil reais em dinheiro e uma arma de fogo do proprietário que era registrada. A partir desse momento, então, foram iniciadas as investigações, onde a gente conseguiu identificar duas pessoas que teriam participado, direto ou indiretamente, desse crime, quando foi representado, então, por seis mandados de busca-preensão e dois mandados de prisão. Na manhã de hoje, então, foi deflagrada a operação, com participação de várias delegacias aqui de Chapecó, Coronel Freitas, e também contou com a participação da Polícia Militar. O objetivo principal hoje era prender esses dois indivíduos, tivemos esses, estão presos, e agora, então, a gente prossegue as investigações, a fim, então, de identificar novas pessoas que tenham alguma participação nesse crime bárbaro aí. Muito importante essa operação de hoje. Mais uma vez, a Polícia Civil e a Polícia Militar atuam juntos na cidade de Chapecó para dar uma resposta a um delírio que foi em Coronel Freitas no dia 3 de outubro. Esse crime foi um roubo, foi levado na caminhonete, uma arma de fogo e alguns itens de uma residência. E, naquele momento, a Polícia Militar local atendeu a ocorrência e levantou informações. Tinha um arcabouço de situações que levavam, conduziam a uma necessidade de investigação. Trouxemos isso à Polícia Civil. A Polícia Civil prontamente nos atendeu e, até o presente momento, estruturou essa operação de hoje com a investigação deles e o nosso trabalho iniciado lá. O trabalho que faz parte desta operação continua até para compreender possíveis outros participantes deste crime. E isso, claro, a gente traz as informações aqui dentro do Balanço Geral, assim que as informações forem sendo repassadas, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar.